Eu estou com essa câmera e só tenho duas baterias e a minha pisca está meio limitada o tempo de gravação, aí resolvi comprar mais três baterias para aumentar o tempo de gravação da minha caminha, aí eu comprei pelo Mercado Livre, aí chegou agora, aí eu vou ter mais tempo para gravar aí tá cheio, tava um preço bom, tava um preço bom lá, aí saiu por R$ 35,00 cada um, aí eu comprei mais três comprei mais três, porque daí a pescaria vai ficar, não precisa ficar muito preocupado com bateria não, aí veio mais, veio bateria veio pelo Mercado Livre, aí paguei, parece que foi R$ 16,00 de flash, saiu tudo aí por R$ 148,00, eu encomendei da China, aí já faz uns cinco meses, não chegou até agora, aí a hora que chegar da China também, eu fico mais, se eu não me engano, eu comprei mais duas da China aí faz cinco meses, aí quando ela chegar, eu fico mais duas a mais, aí eu fico com sete baterias, agora, agora ficou show de bola, porque agora é, fiquei com cinco bateria, aí vai aumentar a minha chance, e tempo de pescaria, aí não perco, às vezes, tô filmando, pescando, daqui a pouco cala a bateria, daqui a pouco cala a bateria, e eu fico na mão, então, é meu lá, aí eu vou pedir para vocês, pessoal, dá uma força aí, se inscrever no canal, assistir um pouquinho mais do vídeo, porque o pessoalzinho está se passando, e só ir embora, deixar o like para nós, para fortalecer o canal, estamos juntos, um grande abraço a todos vocês.